Fala galera do youtube.com.br, beleza? Minecraft aqui, trazendo mais vídeos pra vocês. E dessa vez aqui, um vídeo novo, que é um vídeo de Gart, que como vocês devem estar vendo aí. E galera, vamos lá, começando aqui, no mapa é o Underline Minecraft BR, que é o nome do mapa, né? Então, vamos lá, né? É... fazer aqui. Hum, esqueci de fazer. Galera, vou dar um pause aqui e já volto. Bom galera, voltei, que era pra aparecer a setinha do mouse, né? Beleza, vamos lá. Ó, já tô com 24 pontos, como tá vendo, eu sou esse daqui, ó, Minecraft. Tá com 24 pontos e eu tô em quarto, né? Ainda não. Galera, os caras... não. É... e pra quem não sabe como é que é Gart, que você tem que desenhar o que pede... O que você... o que o... o Gart que pede pra você desenhar, você tem que desenhar e os outros tem que adivinhar, né? E cada... quem... cada... cada um que você adivinhar, você ganha um... ganha pontos. E se a pessoa que tá desenhando... se ela desenhar bom, aí as pessoas vão... vão acertar mais, ele vai ganhando ponto. E vamos lá, né? O... eu não desenhei ainda, né? Começou quase agora a partida. O que que é isso? Nossa, eu fui pra baixo. Ó, esse não vale não, hein? Escrever não vale não, hein? É lei. É lei do Gartic. Descrever. Es... esqu... esqueleto... Murcho. Não. O que desse tipo tá aí? Eu não tô entendendo nada. Reiter. Meu... EGETOR! Ô, não vale escrever, hein? É lei. É protesto... É protesto negado! Acho que nem é um protesto negado, galera. Não pode. É protesto negado. João. Tio João. Hum... Mano... Que que é isso? Cebolinha? É o sol? Não. O que é isso? Aranha? É... Olho... De... Aranha. Não. É... Aranha... De... Caverna. Não? Que que é? Nossa, escrevi errado também, né? Aranha... De... Caverna. Não. Ah, tá aqui em fim. Cabeça de aranha, galera. Espera. Aqui é onde... É onde fica o tempo, né? E... Aqui você pode sair da tela. Isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo esse fundinho aqui, ó. Deve mudar a cor, ó. Espera. Deve mudar a cor. Eu gosto de deixar... É... Como que é? Deixa eu ver. Vamos ver um negocinho aqui... Hum... Ó... Azulejo. Hum... Não... Não... É... Esse aqui. Não. Um que... Ó, esse daqui parece legal. Aqui, ó. Ah, deixa assim mesmo. Azul. Minha cor. É eu! Bloco de ouro! Vamos lá, desenhar um bloco de ouro aqui. Galera... Melhor bloco de ouro. Acabei. Dá uma dica. Pronto. Acabou. Acabou. Acabei o desenho. Fazer assim, ó. Não dá pra dar dica, hein? Fazer um... Mais aqui, porque tá... Tá bugado. Aí, agora sim um quadrado. Hum... Ah, vou fazer uns detalhes aqui, ó. Pegar aqui. Um pouquinho mais escuro. Aí eu faço aqui, ó. Ah, agora sim. Parece um Lucky Block. Vamos ver... Pegar um mais escurinho. Ou não é mais claro. É um... Amarelo meio branco. Bem embranquecido. Embranquecido. Não é aqui, ó. Aqui... É aqui, tá bom. E faço aqui uns quadradinhos, ó. Pra ver se ficar bom. Não, não, não. Ficou bom, não. Ficou bom. Hum... O que que eu posso fazer, hein? Já sei. Eu vou fazer... O bloquinho do ouro. O ourinho. Não, isso aqui. Não, essa cor não. Essa aqui. 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 Hum... Não deu tempo, galera. Mas eu fiz aí. Ficou... Que maneirinho. E olha. Eu ganhei bastante pontos, hein. 62 pontos eu fiquei. Hum... Vamos lá. Tio Alice. É o tio... É o tio... O tiozinho. Hum... É grama. Grama. Não é. Creeper. Não. Esmeralda. Nossa. Ah, é bloco. Bloco de... Esmeralda. 70 pontos, galera. E eu já tô bom aqui. Já tô bom. Ó, eu... Aqui tô com 70. E eu tô em terceiro, né. Beleza. Vamos lá. Eu vou gravar o vídeo. Tentar gravar ele. Hum... Completo, né. Não sei. Vou até uma parte aí. Só pra mostrar como que é o Gartic, né. Aí vocês... Coloca aí nos comentários aí. Se vocês querem que eu grave... Ele é... Até o final. Até o final. Ou se eu grave ele só umas partezinhas assim. Por causa que até o final vai demorar bastante, né. O Gartic. Então... Eu não sei, né. Coloca aí nos comentários, né. Se vocês querem que eu grave... É... O... A parte inteira. Ou só a partezinha. Né. Porque... Sei lá, né. Pra ver se vocês... Gostam aí do jeito... Qual jeito vocês preferem, né. Quem... Ó... Eu tô em... Rapaz, hein. Nossa, eu tô muito pra frente da galera que tá atrás de mim, hein. Pã... 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 Beleza. Tio... Tio Samuel. Galera, eu acho que esse tio aí que fica atrás... Acho que é por causa que a pessoa não fez uma compra. Não fez longinha, eu acho. Ah, não. Tem esse... Jeremias 1, 2, 3. Que isso? Ah, já sei. Minério de carvão? Não. Ah, já sei. É... Minério de carvão? É bloco... De... Carvão. Não. Não é? Bloco de carvão. É carvão. Carvão só? Carvão. Oh, ah não, o cara fez um bloco de carvão ao invés de fazer carvão, hein? Aneiinho. Anei? Anei, galera? Tô com 78. Beleza, né? Depois eu acho que eu vou gravar... Não. É, hoje eu vou tentar gravar um vídeo com o NYBR e com o Android Gamer, só que eles desistiram. Galera, eu vou ter que pausar. Eu vou ter que dar um mini corte aqui, por causa que... Não, eu vou encerrar o vídeo. Mas, galera, esse vídeo está ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se você gostou bastante, favorito. Foi só um vídeo pra mostrar como que era, inscreva-se no canal e Falou, galera! Até o próximo vídeo!